E é isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA. Vamos fazer hoje aí, pessoal, DME, melhoria, é, vezes 11,81 mais da Bundesliga, tá? Vamos arriscar fazer esse DME. É um DME aqui que é bastante arriscado, tá? Ele vai vir um pacote de 11 jogadores da Bundesliga. Ele expira dentro de 22 horas, tá? E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Antes disso, vamos lá ao parceiro aí do canal, o CFC de Coins aí, pra dar aquela reforçada no seu time, tá? Loja parceira FUTRAID com os Coins mais em conta aí do mercado, tá? Eles têm também um sistema aí inteligente anti-ban e tem a cobertura para todos os pedidos, tá, gente? Então, o link é o primeiro na descrição deste vídeo, tá? Então, voltando lá, vamos lá, então, fazer lá esse DME. Um DME bem carinho, né, de se fazer aí. Pede primeiro um elenco de 8-2 e você vai ganhar um pacote elétrico pequeno de jogadores, tá? O pacote a gente vai deixar pra abrir na sexta-feira o pacote que vai vir nele. Já o pacote geral aí, é lógico, os ondas a gente vai abrir hoje. Então, como é que eu fiz aqui, pessoal? Deixei duas cartinhas de 8-2, 8-1, na realidade, né? E nove cartas de 8-2 de overall, aí fechou os 82 ali, beleza? Então, duas cartinhas aqui no ataque aqui de 81 e nove cartas de 82, fechou os 82. Então, vamos lá. Vamos mandar aqui a carta do Fabiansky, cartinha ouro-raio, jogador da Polônia. Vamos mandar aqui também o Sérgio Darder, cartinha ouro-raio, jogador da Espanha. A gente vai estar mandando aqui, pessoal, o Kahn, cartinha ouro-raio, jogador da Alemanha. Vamos mandar aqui também o TAR, cartinha ouro-raio, jogador da Alemanha. Aqui, vou estar mandando a carta do Dani Omo, cartinha ouro-raio, jogador espanhol. Vamos mandar aqui também o Kramarik, cartinha ouro-raio, jogador da Croácia. Aqui, eu vou estar mandando a carta do Nacho Fernandes, cartinha ouro-raio, jogador espanhol. Aqui, a gente vai estar mandando a carta do Polisic, cartinha ouro-raio, jogador dos Estados Unidos. Aqui, eu vou estar mandando a carta do André Silva, cartinha ouro-raio, jogador de Portugal. As duas de 8-1, a carta do Palacic, cartinha ouro-raio, jogador da Croácia. E a outra, 8-1, seria a carta do Politano, Cartinhoru, Maru, jogador italiano. Beleza, gente? Então, fechamos aqui. Vamos enviar. O primeiro DMA está pronto. Lembrando que esse pacote aqui, pessoal, a gente vai deixar para abrir ele somente na sexta-feira. Lembrando que é tudo negociável. Agora sim, vamos aí para o dia 85. É isso, pessoal. Então, vamos aqui para o elenco de 8-5. Lembrando que 8-5 você vai ganhar um pacote ouro pequeno de jogadores, tá? Vamos ver como é que eu deixei feito aqui, tá, gente? Lembrando que eu estou usando mais forragem que eu tinha aqui, tá? Jogadores que eu não irei utilizar, né? Uma vez que a gente já está no FIFA nas cartas de 90 para cima de overall. Então, não compensa você utilizar cartinha de 82, 85, né? Essas cartas 87 já não compensam mais, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? A gente está mandando uma carta de 87 de overall. Estamos mandando três cartas de 86, duas cartas de 85, uma carta de 84, duas cartas de 83, uma de 81 e uma de 87. Ali fechou os 85, beleza? Então, vamos lá. A gente está mandando a cartinha do Pavard, cartinha Momentos, jogador francês joga na Bundesliga. Aqui eu vou estar mandando a carta do Burkegaard, cartinha Clássico Futuro, né? Jogador alemão. Aqui eu vou estar mandando a carta do Fripong, cartinha Novos Talentos da Old Copa, né? Jogador holandês. Vou estar enviando essa cartinha aqui também. Vou estar enviando o Chupimotin, cartinha Caminho Até a Glória do FIFA, Old Copa, né? Jogador de camarões. Aqui eu vou estar enviando a carta do Scott Berg, cartinha Fique de Olho, jogador da Alemanha. Vamos estar enviando aqui também a carta do Rúmeus, né? Cartinha Orujara, jogador da Alemanha. Aqui a gente vai estar enviando, pessoal, a carta do Hundes Odoi, né? Cartinha Fora de Posição, jogador da Inglaterra. Vou estar enviando aqui também a carta do Bauman, cartinha Orujara, jogador da Alemanha. Aqui a gente vai estar enviando a carta do Angelino, cartinha Orujara, jogador da Espanha. Aqui eu vou estar enviando a carta do Tapsoba, cartinha Orujara, jogador de Pukina, fácil, né? E aqui pra fechar o Beboom, cartinha Orujara, jogador de Togo, tá? Então é isso. Tô mandando mais cartas da Mundes League, ainda mais pode ter o risco de vir repetido, né? E negociar. Tô mandando também as não negociadas. E assim eu não tenho risco de ficar muito no preju, tá? Então pode ser compensa, pode ser que não. Mas vamos tentar aqui, né? Enviar aqui e ver o que vai vir. Pessoal, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença de todos. Deixa o like aí pra nos ajudar, pra crescer aí o canal. Vamos ver o que a gente imita hoje, né? Melhoria. Vezes 11, 81 mais da Mundes League, tá? Vamos ver. O que que vai vir, né? É um pacote de 11 jogadores. Então vamos lá. Mandei ali, né? Vamos dar uma olhada agora o que que vai vir. Temos alguns pacotinhos segurados pra amanhã, né? Que amanhã começa o evento aí da La Liga Santander, né? Jogadores que vai vir da La Liga. Então temos bastante pacote aqui negociado. Assim como outras ligas que ainda vai vir aí. Então tá aqui, pessoal. Pacote de 11 jogadores, 81 mais da Mundes League, tá? Contei 11 jogadores, ouros, ralhos, 81 ou mais de overall. Vamos lá. Apertei e fui. Vamos ver. Cote. Vê. Alemão. Zagueiro. Vê o Scottberg, né? Mandei ele e ele voltou novamente aí. É... Voltou aí pro nosso grupo. É isso aí. Bem que a carta que eu mandei foi de 86, né? Pelo menos a gente tem agora de 90 de overall. Eu não sei se eu tenho esse jogador aqui no clube. Eu não me lembro agora. Eu vou estar com uma carta em duplicidade aí. Pelo menos pra mandar pra um próximo DME, né? Desse overall. É isso, pessoal. Pode ser que compense, tá? Vale a pena tentar aí, né? De repente você acaba... Eu não tinha, ainda bem. Então o que que veio aqui, né? Veio bastante forragem, né? Mandei aqueles lá. Veio o João Cancelo, o Sully, o Hummels voltou novamente. Castelo, o Rale, o Kramaric, o Temibai, o Pamikano, o Nindica e o Tapisoba que voltou novamente. Então, alguns aqui resolveram. Falou que não ia sair do clube. Que mesmo mandando eles voltam novamente. Olha que eu mandei a Bundesliga, né? Pra não ter esse risco. É isso aí, pessoal. O Hummels, quer dizer, o Skottenberg nessa altura aí não vale nada, né? É uma carta que não tem muito valor. Mas pelo menos pra você brincar aí, montar um time da Bundesliga, né? Pelo menos já tem uma cartinha aqui, né? A carta vai chegando no fim de fio. As cartas, ela despenca de valor praticamente aí, né? Mesmo tendo um estete bacana, mas cai, né? Chega a hora que vai despencando aí. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Deixa aquele like aí pra nos ajudar, pra fortalecer o canal. Sejam bem-vindos, tá? Valeu. Comente aí se você fez esse DME, se valeu a pena ou não, né? Pelo menos o que eu mandei foi forragem que tinha aqui que eu não ia mais utilizar. Então, pelo menos, não saí no preju, né? Não foi lá essas coisas, né? Mas pelo menos veio umas forragens já de overar um pouco mais alta aí, né? Assim já dá pra poder guardar aí pra um próximo DME. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tamo juntos.